Carro usado para tráfico de drogas não pode ser devolvido ao proprietário. Agora, se o veículo for roubado, a justiça pode sim ter outro entendimento. Todo veículo usado para transportar drogas, quando apreendido em operações policiais, fica sob custódia da própria polícia. Todo veículo automotor que foi utilizado na prática delituosa é apreendido e há o risco da penalidade de perdimento, ou seja, ele é revertido em favor do Estado. Mas quando o carro é roubado, a situação pode ser diferente. Sendo ali produto de um outro delito, por exemplo, um furto ou um roubo, vai se averiguar e naturalmente, dependendo do caso, ele é devolvido para os seus proprietários. Essa foi uma das justificativas à defesa de uma diarista aqui no STJ para conseguir de volta o carro apreendido pela polícia com o filho dela, que dirigia com crack e cocaína. Como o carro era da mãe, não do filho, a defesa alegou também que o veículo não teria relação com a atividade criminosa. A ideia com o mandado de segurança encaminhado para a segunda turma do STJ era desfazer a decisão de perda do bem. O interesse do Estado, com base nessa punição, não é punir a pessoa do proprietário, mas sim em função da prática do delito, do qual este foi um instrumento e que com ele houve a consecução do delito, é que aí efetivamente, independentemente de quem seja o proprietário, há a pena de perdimento. Ou seja, não é uma punição do proprietário do veículo, mas sim uma pena em decorrência do uso desse veículo na prática do crime. Ao consultar o sistema eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o relator do caso, o ministro Humberto Martins, identificou que houve apelação e, após isso, a ação criminal transitou em julgado de forma definitiva. Ou seja, a decisão condenatória encerrava o caso, não cabendo mais recurso. Por causa disso, de acordo com a segunda turma, é impossível reverter a perda do bem por meio de mandado de segurança. Obrigado.